Tem dica para o Quake do PC que nós mostramos no programa de hoje. Aperte a tecla TILL no seu teclado e você entra na tela de mensagens. Lá escreva GOD. GOD MODE ON. Agora você está invencível. Pode tomar quantos tiros quiser. Mas é claro que você não quer tomar nenhum, né? Você já tem o seu Ultimate Mortal Kombat para Mega Drive? Então faça essa dica. Na tela de Start Game, faça C, direita, A, esquerda, A, para cima. De novo, C, direita, A, esquerda, A, para cima. Com essa sequência grandinha, mas repetida, você entra em novas opções. Tears, Tears, Secrets, é uma festa. Dentro dessas opções, você muda várias configurações do jogo. Boa sorte agora em seu Mortal Kombat. Ultimate.